Olá, meu nome é Morgana Martins, sou moradora da região. Estamos aqui na Viela Jurema, através da Rua Independência e aqui embaixo a Rua Recanto Verde Sol. E aqui nós temos uma passagem de águas fluviais que cedeu e está para ceder novamente. Só que se acontecer isso, a tragédia vai ser um pouquinho maior. Então, estamos precisando que a Prefeitura venha o fio mais breve possível fazer o que tem que ser feito. E isso vai gerar novamente mais um fio. Não sou candidata a nada, sou apenas uma cidadã exercendo os meus direitos. Exija você também, cidadão. Exija os seus direitos. Pela proteção da fé, pela força da lei. Me deu uma frase de explicar Que sempre sou você Que sempre sou eu, que sempre sou eu, que sempre sou eu.